A primeira viagem do novo presidente do Brasil foi a Santos para prestar a última homenagem ao rei Pelé. Lua da Silva chegou acompanhado da mulher e permaneceu cerca de 30 minutos no estádio Vila Belmiro para assistir à cerimónia religiosa antes do início do desfile funerário pelas ruas da cidade. Durante 24 horas, milhares de pessoas, adeptos e diversas personalidades passaram pelo estádio do Santos para um último adeus a Pelé, que faleceu vítima de cancro aos 82 anos.